Olá gente, tudo bem? Manhã de muita alegria. Essa sexta-feira foi muito especial em nossas vidas. Tivemos a oportunidade de estar com os pais e mães dos alunos, com os nossos alunos da Rede Municipal de Ensino. É mais um momento histórico em nossa cidade. É mais um momento histórico para a nossa educação. Nós que desde 2017, ano a ano, estamos dando dignidade à nossa educação. Sobretudo aos nossos alunos, lógico, sem deixar de valorizar cada profissional de educação. Seja ele professor, merendeiro, porteiro, enfim, a todos. A gente tem dado muita prioridade em educação no nosso município. Somos a cidade que implementou duas escolas de tempo integral, escola militarizada, merende de qualidade. Nós reformamos agora todas as unidades escolares do município. Sobretudo as da zona rural, que também agora estão com ar-condicionado, certo? Ar-condicionado em todas as salas de aula, com uma pequena observação. A escola Josemere suspenhando a licitação para fazermos um balanço, mas também passará por mais uma revitalização. Afinal de contas, lá no médio também tem o nosso braço. Tem o braço da nossa gestão em melhorias de infraestrutura. Mas ainda vai muito mais, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, o trabalho não vai parar. Podem ter certeza que o nosso compromisso é esse. Começamos 2023 fazendo mais um investimento na educação, trazendo um profissional a nível nacional para fazer nossa jornada pedagógica. E neste dia de hoje, a entrega de material escolar para todos os alunos da rede municipal. Estamos muito felizes. Hoje é um dia histórico na educação do nosso município. Acabamos de entregar aproximadamente 5 mil fardamentos para os alunos da rede municipal de ensino. Pela primeira vez na história da nossa cidade, fardamento totalmente grátis. Isso é gestão que investe, é prefeitura que acredita e valoriza na nossa educação.